Oi a todos, bom dia! Dando sequência aos nossos vídeos sobre sedimentação, hoje nós vamos falar sobre a sedimentação fluculenta e a sua importância no tratamento de águas de abastecimento e no tratamento de águas residuárias. Lembrando que nós já fizemos um vídeo anterior onde nós falamos da sedimentação discreta e aí nós produzimos uma série de vídeos sobre projetos de sistemas de desarenação em estações de tratamento de águas residuárias. Agora nós vamos fazer um vídeo específico sobre a sedimentação fluculenta. A gente já comentou que basicamente o tratamento de águas de abastecimento, azeitas e azeites, elas são essencialmente formadas, o coração do processo, basicamente são processos de separação sólido-líquidos. Quando a gente observa a concepção de uma estação de tratamento de água, a gente vê que nós temos dois grandes processos de separação de sólidos. Nós temos os decantadores e os filtros. Essencialmente o tratamento de águas de abastecimento é uma etapa que me permite separar partículas sedimentáveis, partículas coloridais, no meu objetivo é a clarificação. Eu preciso separar sólidos. Então o coração do processo, logicamente não menosprezando os outros processos unitários de monta de jusante, o coração do processo é uma boa operação dos processos de separação de sólidos. Então uma estação de tratamento de água, por exemplo, ela tem que ser dotada de decantadores com uma determinada eficiência e me permitam a produção de uma água decantada adequada para serem submetidos aos processos de filtração. Quando a gente fala, por exemplo, de processo de tratamento de águas residuárias, analisando, por exemplo, o fluxograma de uma ete clássica do tipo lodo desativado, a gente observa que nós temos inúmeros processos de separação de sólidos. Nós temos caixas de areia, temos decantadores primários, decantadores secundários, isso no tratamento da fase líquida. Nós temos adensadores de lodos, sistemas de desidratação, são unidades de separação de sólidos que nós temos no tratamento da fase sólida. Mas essencialmente, uma ete é também formada por um conjunto de unidades de separação de sólidos. Então, por exemplo, caixa de areia, nosso objetivo, separação de areia, de tal forma que não haja prejuízo aos processos de tratamento. Decantadores primários me permitem remoção de partículas sedimentáveis, me possibilita uma remoção de carga orgânica importante, me aliviam o tratamento biológico aeróbio, uma etapa muito relevante para certos tipos de composição, certos tipos de etes. Decantadores secundários me separam os sólidos formados nos processos biológicos aeróbios. Nós temos adensadores de lodo, portanto, uma ete também é composta por uma enorme quantidade de processos de separação de sólidos. Então, nós mostramos que nós temos, nós podemos classificar os nossos processos de sedimentação em quatro grandes tipos. Nós temos a sedimentação discreta, que nós já falamos anteriormente. Depois eu coloco no link, nos comentários, na descrição desse vídeo, eu coloco o link para vocês assistirem a um vídeo que nós falamos sobre a sedimentação discreta. Nós temos a sedimentação fluculenta, também conhecida como sedimentação tipo 2. Temos a sedimentação em zona, também conhecida como sedimentação tipo 3. E temos a sedimentação por compressão. Então, hoje o nosso objetivo é nós falarmos sobre a sedimentação fluculenta, ou sedimentação tipo 2. O que me diferencia a sedimentação fluculenta da sedimentação discreta? Na sedimentação fluculenta, a sua característica básica é que a velocidade de sedimentação da partícula tende a variar com o tempo. E por que a velocidade de sedimentação varia com o tempo? Porque durante o processo de sedimentação, as partículas tendem a interagir entre si. E essa interação faz com que ela se agregue, e durante esse processo de agregação, a partícula cresce de tamanho físico, e ao crescer de tamanho físico, a sua velocidade de sedimentação, ela se altera com o tempo. Então, qual é a diferença da sedimentação fluculenta e da sedimentação discreta? Nós falamos que na sedimentação discreta, a velocidade da partícula permanece inalterada no tempo. Por quê? Porque normalmente são partículas com características minerais. Esse gráfico mostra, de forma didática, uma diferenciação, uma classificação dos diferentes tipos de sedimentação em função da natureza da partícula. Então, eu tenho aqui um gráfico onde apresenta uma característica das partículas evoluindo de uma natureza mais mineral até uma natureza fluculenta, e varia conforme a concentração de sólidos. Então, normalmente, suspensões que apresentam baixas concentrações de sólidos e partículas de natureza mais mineral, por exemplo, areia, a tendência das partículas durante o seu processo de sedimentação, elas não se agregarem. Portanto, a sua velocidade de sedimentação, ela permanece, tende a permanecer constante com o tempo. Por sua vez, suspensões com baixas concentrações de sólidos, mas que apresentem uma natureza mais fluculenta, ou seja, elas deixam de ser, deixam de ter uma característica mineral, tendem a ser de natureza fluculenta, ou seja, durante o seu processo de sedimentação, elas tendem a se agregar, devido às características fisico-químicas da sua superfície exterior, ou seja, cargas elétricas mais próximas de zero, esse potencial de repulsão minimizado, a partícula se choca, elas tendem a se agregar, e durante essa agregação, a partícula cresce de tamanho e a sua velocidade tende a se alterar no tempo. Então, partículas de natureza fluculenta normalmente apresentam sedimentação tipo 2. Quando a concentração de sólidos tende a aumentar, aí isso dá origem à sedimentação tipo 3, ou sedimentação em zona, que nós vamos falar num vídeo posterior. Aonde que a sedimentação fluculenta é mais relevante em uma estação de tratamento de água? Nos decantadores. Decantadores em estações de tratamento de água tipicamente apresentam sedimentação fluculenta. Por quê? Porque são partículas formadas a partir da precipitação de hidróxidos metálicos. Quando eu coloco coagulante, sal de alumínio e sal de ferro, as partículas que são formadas são partículas formadas à base de hidróxido, ou seja, o alumínio e o ferro precipitam-se na forma de hidróxido. Ele tem uma natureza amorfa, uma natureza fluculenta. Então, aonde que acontece a sedimentação fluculenta em etas? Tipicamente em decantadores. Decantadores em estações de tratamento de água, tipicamente acontece sedimentação fluculenta. Em estações de tratamento de águas residuárias, a unidade mais clássica onde nós temos a sedimentação fluculenta são os decantadores primários. Os decantadores primários, normalmente, o mecanismo de sedimentação preponderante, sem sombra de dúvida, é a sedimentação fluculenta. E aí, o que acontece com a sedimentação fluculenta? Lembrando a sedimentação discreta, nós vimos que a velocidade de sedimentação, ela permanece inalterada no tempo. Então, se a gente, por exemplo, trabalhar numa unidade, onde nós temos uma certa largura B, um certo comprimento L, uma altura H, imaginemos que essa seja uma unidade de separação de sólidos, com essas características. Tipicamente um decantador, um decantador de seção retangular, onde nós temos uma largura B, um comprimento L, uma altura H. Quando nós observamos a ocorrência de sedimentação discreta, a velocidade de sedimentação, ela é constante. Então, eu posso preconizar para essa unidade, trabalhando num comportamento ideal, que ela tem este movimento. Ou seja, eu tenho uma velocidade horizontal constante, uma velocidade de sedimentação constante, e, portanto, a tendência da partícula é ter este movimento, imaginando uma condição ideal. O que acontece com a sedimentação flucolenta? Aqui, a velocidade de sedimentação, ela não é mais constante. Embora a velocidade horizontal seja constante, a velocidade de sedimentação não é constante, ela tende a aumentar durante o processo de sedimentação. Isso faz com que a partícula tenha, logicamente, grosseiramente, um perfil de escoamento ao longo da unidade com essa característica. Na hora que você compõe os vetores de velocidade horizontal e a velocidade vertical, que é a própria velocidade de sedimentação, ela tem esse jeitão. Ela tende a ser variável durante o processo de sedimentação. Ela é variável com a altura. Mas, qual que é o problema da sedimentação flucolenta? É que eu não consigo prever, matematicamente, como que essa velocidade de sedimentação varia no tempo. É praticamente impossível, embora existam muitos estudos teóricos, modelos matemáticos, que me procurem fazer uma previsão de como essa velocidade varia no tempo, esses modelos são muito falhos e difíceis de serem aplicados. Ou seja, na prática, eu não consigo calcular essa velocidade de sedimentação matematicamente e prever a sua variação com o tempo ou a altura. Não consigo fazer. Não dá para fazer. Então, o que acontece? Eu só consigo fazer essa previsão experimentalmente. Toda vez que eu trabalho com a sedimentação flucolenta, eu tenho que efetuar uma previsão, um cálculo, dessa variação da velocidade de sedimentação, eu tenho que fazer experimentalmente. Eu preciso fazer estudos experimentais, onde eu consigo avaliar o comportamento da suspensão durante o seu processo de sedimentação flucolenta. Isso eu faço por meio de um ensaio que é muito clássico na engenharia sanitária e ambiental, que nós chamamos de ensaio de coluna de sedimentação, onde nós procuramos representar o comportamento de uma unidade de separação que trabalha com a sedimentação flucolenta. O que acontece, basicamente? Vamos imaginar a nossa unidade, onde nós tenhamos um comprimento L, uma largura B, uma altura H. Vamos imaginar que nós tenhamos a suspensão entrando nesta face, nesta seção. Esta aqui é a minha entrada e aqui é a minha saída. Nós vamos imaginar que essa unidade se comporta como o reator pistonado ideal. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos acompanhar o fluido entrando na minha seção de entrada e o seu percurso ao longo do tempo nesta unidade de sedimentação. Ou seja, no tempo zero, toda a minha suspensão entrada está aqui. Passado um tempo T1, ela vai se mudar para cá. Passado um tempo T2, ela vai se mudar para cá. E num certo tempo T final, que corresponde ao tempo de tensão hidráulica na unidade, toda a suspensão que entrou no tempo T0 vai estar saindo num certo tempo T final, num certo TF. Vai estar saindo aqui. Mas eu não consigo representar isso desta forma. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha suspensão numa coluna. Numa coluna de sedimentação que tem uma altura aproximadamente igual à altura da minha unidade de separação de sólidos, a minha altura H. Ou seja, eu vou colocar numa coluna toda a minha suspensão e aí eu vou acompanhar o processo de sedimentação durante diferentes tempos. Ou seja, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui e explicar melhor. Aqui, imagine que eu tenho aqui meu tempo T0, ou seja, a entrada da suspensão na minha unidade. Então, isso vai corresponder ao meu tempo T0 inicial na minha coluna de sedimentação. Passado um tempo T1, aonde que este fluido estará? Ele estará aqui. Passado um tempo T1, eu vou ter um outro comportamento da minha suspensão na minha coluna de sedimentação. Esse tempo T1 vai corresponder a esse tempo T1. T2 vai corresponder a esse tempo T2. E o meu tempo final vai corresponder a esse tempo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha coluna. No tempo T0, eu tenho uma concentração de sólidos que eu vou manter homogênea na minha coluna. Então, imagine, eu coloco, por exemplo, uma suspensão de sólidos dentro da coluna. No meu tempo T0, no meu tempo inicial, a minha concentração de sólidos é uniforme na coluna. É uma concentração C0. Passado um tempo T1, por exemplo, 15 minutos, meia hora, por exemplo, meia hora. Passado meia hora, o que vai acontecer? Eu tenho um tempo T1, meia hora, mas agora eu tenho diferentes concentrações de sólidos ao longo da altura. eu vou coletar amostras em diferentes pontos desta coluna, vou avaliar a sua concentração de sólidos. Eu posso avaliar a concentração de sólidos, turbidez, DQO, DPO, o parâmetro que eu achar conveniente. Eu vou avaliar uma certa concentração. C1, C2, C3, C4, C5, C6, quantos pontos de amostragem eu tiver em um determinado tempo. Vou fazer isso para um tempo T1, vou fazer para um tempo T2, vou fazer para um tempo TN. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular para cada um desses pontos uma eficiência de remoção. O que é essa eficiência de remoção em um determinado ponto e em um determinado tempo? É 1 menos C sobre C0. Vamos admitir, por exemplo, que na minha coluna eu tenho uma concentração inicial igual a 100mg por litro. Vamos admitir que neste ponto, por exemplo, no meu ponto 2, no meu tempo, por exemplo, 30 minutos, aqui eu medi uma concentração igual a 80mg por litro. Então eu vou ter neste ponto uma eficiência de remoção igual a 20%. Ou, por exemplo, eu medi uma concentração de sólidos igual a 80mg por litro, 60mg por litro, 50mg por litro, eu vou calcular uma eficiência de remoção. Eu vou calcular uma eficiência de remoção para todos os meus pontos e para todos os tempos. Mas o que eu vou fazer com esta eficiência de remoção? Qual que é o meu objetivo de fazer esta, calcular esta eficiência de remoção? Pois muito bem. Uma vez que eu calculei essa eficiência de remoção, eu vou traçar linhas de isoconcentração. Eu vou traçar linhas de isoconcentração. Ou seja, eu tenho, no meu tempo T1, eu tenho diferentes valores de remoção. 80, 60, 40, 20%. Eu vou traçar linhas de iso remoção. Eu vou sempre admitir, a gente sempre admite nesse tipo de ensaio, que a minha face superior tem eficiência igual a 100%. baseado nos meus diferentes valores de remoção em determinados tempos, eu vou calcular, vou fazer, vou traçar as minhas linhas de iso remoção. Mas como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou ter que trabalhar isso matematicamente. Mas matematicamente, baseado em quê? No comportamento da sedimentação da suspensão ao longo do tempo. Isso tem que ser avaliado experimentalmente. Então, como é que eu calculo a eficiência de remoção e como que eu associo com algum parâmetro de projeto? E aí nós vamos mostrar qual vai ser esse parâmetro de projeto. Ora, vamos imaginar o seguinte, no tempo T igual a zero, qual que é a massa de entrada no meu decantador ou na minha unidade? Minha massa de entrada, se eu pegar, por exemplo, um elemento de altura dh, a massa de entrada é uma vazão por uma concentração. O que é a vazão? é uma velocidade v₀ vezes uma largura b vezes um elemento de altura dh vezes uma concentração. Essa concentração é constante. b é constante. v é constante. C₀ não varia com a altura. No tempo T igual a zero, a minha concentração é constante ao longo da altura. Então, C₀ vezes dh. Essa integral é muito fácil de fazer. Se eu integrar, como a concentração não varia com a altura, então eu posso integrar. Bom, é muito simples. Qual é a massa de entrada no tempo T igual a zero? É v₀ vezes b vezes h vezes c₀, que é a minha concentração que eu dispus de forma homogênea no tempo inicial na minha coluna de sedimentação. Mas agora, o que acontece quando eu pego, por exemplo, num certo tempo T₂? Vamos pegar agora um tempo T₂. A minha eficiência de remoção, agora, algumas partículas foram removidas. Só que esta remoção varia com a altura. Vamos voltar de novo no gráfico. observa que num certo ponto da minha altura, esta remoção varia com a altura. Esta remoção é variável com a altura. Então, para que eu possa calcular a massa de partículas removida, agora, o que eu tenho que fazer? Bom, eu preciso multiplicar uma vazão por uma concentração de sólidos. Mas, que vazão que é essa? É uma velocidade de V₀ vezes uma largura B vezes um elemento de altura de H. Só que agora, qual é a massa removida? Qual é a massa de sólidos que foi removida? Ora, a massa de sólidos removida, ela é C₀ vezes uma eficiência de remoção, vezes uma porcentagem de remoção que eu coloquei aqui. Esta porcentagem de remoção, da onde que eu estou tirando? Eu estou tirando do meu ensaio de sedimentação. esta porcentagem de remoção, ela varia com a altura. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso pegar esta expressão e integrar. Integrar de onde? Como a minha variável de integração é altura, é um elemento de altura, eu vou variar de 0 a H. Então, eu integro V₀, vezes C, C₀, que são constantes, vezes uma porcentagem de remoção que vai multiplicar C₀, mas essa porcentagem de remoção varia com a altura. Pois bem, faço essa integração. Qual que é a massa de entrada? Já calculamos. V₀, B, H, C₀. Qual que é a massa removida num certo tempo, num tempo específico, ao longo de toda a altura da coluna? É a integral de 0 a H, V₀, vezes B, vezes C₀. Esta porcentagem de remoção, multiplicado por ano de H, e esta porcentagem de remoção varia com a altura. Qual é a porcentagem de remoção? é a massa removida dividido pela massa de entrada. É a minha fração removida. Qual foi a massa removida? Bom, a massa removida é esta integral, massa de entrada é esta integral. Se eu dividir a massa removida pela massa de entrada, eu tenho a fração removida. Quanto foi removido? A porcentagem de remoção. Pois bem, trabalhando esta pontinha, esta integral, bom, V₀ com V₀ vai embora. B com B vai embora. C₀ com C₀ vai embora, porque são iguais. Então, esta fração removida, no final das contas, ela é 1 sobre H₀, porque o H₀ é constante, eu vou tirar fora, está aqui, o H₀ é constante, está aqui, 1 sobre H₀, que vai multiplicar a integral de 0 a H₀, esta porcentagem de remoção, vezes o DH. bom, só que eu não consigo ter uma função explícita, porcentagem de remoção em função da altura. Então, normalmente, o que eu faço? Eu separo esta, pego esta integral e faço uma, ao invés de resolvê-la analiticamente, eu resolvo-a numericamente. Então, o que eu faço? O que é a porcentagem de remoção? Ela varia em função da altura? Sim, num certo DH, o que é esse DH? É uma altura H₀ menos H₀, na coluna, é uma diferença de altura. Nesta diferença de altura, eu tenho uma eficiência de remoção. Quanto? Uma média. Eu posso aproximar esse valor, essa porcentagem de remoção, como sendo R₀ mais R₄ dividido por 2, para multiplicar um elemento de altura, uma certa altura. E assim, eu faço ao longo da minha coluna inteira. E tenho um número, uma porcentagem de remoção, uma eficiência de remoção por uma certa grandeza. Mas que grandeza que é essa? Eu estou fazendo isso por um certo tempo. Esta altura, esta coluna, tem uma altura. Eu estou fazendo esse cálculo num certo tempo T₁. Ora, a altura por um tempo T₁ é uma velocidade. Essa velocidade corresponde a uma taxa de escoamento superficial, a um Q₁. Ou seja, eu vou ter que fazer esse cálculo por um tempo T₁, por um tempo T₂, por um tempo Tₙ. Como a altura da coluna é constante, a altura dividida pelo tempo, no certo tempo T₁, vai corresponder a uma taxa de escoamento Q₁, um Q₁, um Q₁. Só que cada tempo vai estar associado a uma certa fração removida. a uma certa eficiência de remoção, que vai corresponder a uma certa taxa de escoamento superficial. Lembrando que essa taxa de escoamento superficial, eu corrijo sempre por um fator de segurança, porque esse ensaio tende a acontecer em condições ideais. Então, normalmente, a gente usa um fator de segurança que se situasse entre 1,5 a 2,5. O mais comum é a gente utilizar um fator de segurança igual a 2. Ou seja, essa taxa de escoamento superficial, corrigida por um fator de segurança, para levar em conta as não idealidades, vão permitir associar um certo valor de taxa de escoamento superficial e uma certa remoção, uma eficiência de remoção de alguma grandeza. Isso é o que a gente faz no ensaio com coluna de sedimentação. Agora, o que acontece? Esses ensaios de sedimentação flopolenta demandam tempo e são caros. Eles não são baratos, eles são caros e eles demandam tempo. O que acontece quando nós, por exemplo, a gente comentou, por exemplo, num decantador primário, numa estação de tratamento de águas residuárias, essa alimentação flopolenta. Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer isso num projeto de uma ETE? Não. O que acontece? Como nós já temos inúmeras estações de tratamento de água trabalhando em ETEs que têm decantadores primários desde mais ou menos 1910 até hoje, nós já temos um histórico relativamente grande de dados e que me dão subsídios ao estabelecimento ou um bom conhecimento de como que essas unidades se comportam. O que é que significa isso? Então, nós temos, por exemplo, decantadores primários que trabalhem com certos valores de taxa de escoamento superficial e eu já tenho valores, grandezas, informação acerca do seu comportamento na remoção de parâmetros que são relevantes. Por exemplo, sólidos em suspensão, remoção de carga orgânica, DBO. Então, por exemplo, nós já sabemos que tipicamente qual é a expectativa que nós temos em decantadores primários em ETEs? Decantadores primários em ETEs, quando projetados de forma satisfatória, normalmente conseguem garantir valores de remoção de sólidos em suspensão totais em torno de 40% a 60% e me permitem uma remoção de carga orgânica em torno de 25% a 40%. São valores clássicos, eu já tenho. Então, por exemplo, dependendo da taxa de escoamento superficial, por exemplo, 40 metros, cubos, metro quadrado por dia, eu sei a expectativa que eu vou conseguir de remoção de carga orgânica e a expectativa de remoção de sólidos. Mas aonde vêm esses valores? Eles vêm do estabelecimento, do conhecimento, do comportamento dessas unidades ao longo do tempo. Ou seja, eu não preciso fazer um ensaio de sedimentação floculenta para suspensões conhecidas, porque normalmente o seu comportamento já é conhecido em função de inúmeras unidades que vêm trabalhando ao longo do tempo. Isso me estabelece critérios de projeto. Por exemplo, decantadores primários. A Medical Fined recomenda que decantadores primários em estações de tratamento de águas residuárias tenham valores de taxa de escoamento superficial para vazão média em torno de 32 a 48 m³ m² por dia. Para vazão máxima horária em torno de 80 a 120 m³ m² por dia. O livro do Cazin, que é um livro que eu sempre recomendo quando... Um excelente livro para projetos dietes recomenda para decantadores primários e vazão média valores de taxa de escoamento superficial de 30 a 50 m³ m² por dia. E para vazão máxima horária de 70 a 70 m³. a 130 m³ m² por dia. Então, o que significa isso? Quando nós trabalhamos com sedimentação floculenta, qual que é o nosso parâmetro de projeto? Taxa de escoamento superficial. Para, por exemplo, em estações de tratamento de água, qual que é a expectativa que nós temos? Vai depender das características de sedimentabilidade do floco. Então, por exemplo, flocos, isso depende do floco. Flocos formados, por exemplo, por meio de adição do alumínio como coagulante, flocos precipitando como hidróxido de alumínio, sem auxiliares de floculação, as velocidades de sedimentação variam da ordem de 2 a 4,5 m³ por hora, que corresponde a 48 a 108 m³ por dia. Se eu trabalhar com polímeros como auxiliares de floculação, trabalhando com alumínio como coagulante e polímeros como auxiliares de floculação, essas velocidades de sedimentação, elas tendem a aumentar. Aumentam para 72 a 108 m³ por dia. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com sais de ferro como coagulante, a gente sabe que a velocidade de sedimentação de flocos formados quando adiciono o ferro como coagulante, elas são maiores do que quando adicionados como alumínio. O ferro tem um comportamento, o floco formado à base do ferro, ele sedimenta melhor. A velocidade de sedimentação, ela é melhor, ela é mais alta. Então, nós conseguimos trabalhar com velocidades de sedimentação, nós produzimos flocos com velocidades de sedimentação que variam de 48 a 144 m³ por dia. Lógico que estes valores precisam ser corrigidos. Nós já falamos da importância do fator de segurança. Normalmente, decantadores primários, netes, decantadores em estações de tratamento de água, não tem comportamento ideal. Eu tenho uma distribuição que não é homogênea de vazão nos seus dispositivos de entrada e saída, distribuição irregular de velocidades, efeitos de temperatura, correntes de densidade, comportamento da unidade, não é ideal. Então, normalmente, o que nós fazemos? Esta velocidade de sedimentação, nós utilizamos para calcularmos uma velocidade de sedimentação de projeto. Ela é calculada de que forma? Dividindo a velocidade de sedimentação por um fator de segurança, que normalmente varia de 1,5 a 2,5. Isso faz com que nós, uma vez conhecida esta velocidade de sedimentação de projeto, ela tenha que ser igualada à taxa de descolamento superficial. Lembra que a taxa de descolamento superficial, para a minha unidade, ela tem que ser uma grandeza menor ou igual a esta velocidade de sedimentação de projeto. E com isso, nós conhecemos hoje, nós temos hoje, os parâmetros de dimensionamento clássicos de decantadores em estações de tratamento de água. Que parâmetros clássicos são esses? É taxa de descolamento superficial. Que valores? A gente, opa, deixa eu mudar aqui. Então, por exemplo, nós dimensionamos o parâmetro clássico de projeto de decantadores em estações de tratamento de água é taxa de descolamento superficial. E esse valor varia de 20 a 60 m3 por metro quadrado por dia. Essa taxa de descolamento superficial depende das características de sedimentabilidade do floco, que é definido pelas etapas de coagulação e floculação. Portanto, também em decantadores convencionais em estações de tratamento de água, qual que é o meu parâmetro de projeto? Meu parâmetro de projeto é taxa de descolamento superficial. Portanto, na sedimentação floculenta, da mesma forma que na sedimentação discreta, qual que é o meu parâmetro de projeto clássico? Taxa de descolamento superficial. É importante nós considerarmos que muitas vezes a gente observa equívocos no projeto de, por exemplo, decantadores em etas, decantadores primários em etes, onde muitas vezes faz-se uma referência a um critério de projeto, como se no tempo de detenção hidráulico, não é tempo de detenção hidráulico, o tempo de detenção hidráulico é verificado de tal forma que eu possa, especialmente em etes, eu não posso ter um tempo de detenção muito longo, do contrário, o outro pode ficar potrecível, gerar maus odores, mas ele é um parâmetro verificado, ele não é um parâmetro de projeto, o parâmetro de projeto é taxa de escoamento superficial. Quando eu tenho uma suspensão com características de sedimentação já conhecidas, como, por exemplo, nós temos em etas e etes, que são suspensões hoje já conhecidas, já estudadas, experimentalmente, de longa data, então, normalmente, eu já tenho valores de referência dos valores de taxa de escoamento superficial, que vão me garantir um bom projeto da unidade uma boa operação e bons resultados. Então, eu não preciso fazer o ensaio em coluna de sedimentação. Para suspensões conhecidas, portanto, esses valores, esses valores de taxa de escoamento superficial já são definidos, conhecidos, recomendados, e aí vão, naturalmente, garantir um bom comportamento da minha unidade. Quando eu não conheço as características de sedimentabilidade da suspensão, aí é recomendável você fazer um ensaio experimental. Aí, nós não temos outra alternativa. Eu tenho que fazer minimamente alguns ensaios experimentais para conhecer como que essa suspensão vai sedimentar. Por exemplo, se eu trabalhar com determinado efluente industrial com características desconhecidas, muito típicas, é recomendável um ensaio de sedimentação. Então, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso próximo passo? Nós apresentamos nesse vídeo uma teoria da sedimentação fluculenta, mostramos que o parâmetro de projeto é taxa de escoamento superficial, e aí nós vamos, como exemplo, nós vamos fazer um dimensionamento de um sistema de decantadores primários para uma estação de tratamento de águas residuárias. Nós vamos pegar uma maete com um certo conjunto de vazões, vamos fazer um dimensionamento de um sistema de decantação primária. Aí nós vamos fazer algumas hipóteses, fazer alguns cálculos, algumas verificações, e vocês vão observar que esse dimensionamento é relativamente simples, ele não tem nenhuma complicação, porque o parâmetro de projeto é taxa de escoamento superficial, ele é muito simples. Então, recomendação para aqueles que queiram dar continuidade aos estudos, especialmente no tratamento de águas de abastecimento, para quem não sabe, eu tenho um livro publicado chamado Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação de Estações de Tratamento. Ele foi publicado em 2017, nós falamos sobre o dimensionamento, o livro tem inúmeros exemplos de dimensionamento de unidades de processo em estações de tratamento de água, tanto a fase líquida como a fase sólida. Esse livro pode ser adquirido diretamente no site da editora, que é o Grupo Gain, coloquei o link aqui, mas também pode ser adquirido na Amazon, também com muita facilidade, para que eles querem estudar, entrar mais a fundo em projeto e concepção de dietas, o livro está à disposição. Mais recentemente, no ano passado, eu publiquei um segundo livro denominado Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Esse livro está em PDF, ele é gratuito, pode ser baixado no meu site particular, no cidensecler.com barra livro, é um livro gratuito, está em PDF, e aqui é um livro de fundamentos, onde nós procuramos estudar, apresentar uma série de processos utilizados em etas e netes, que não são convencionais, típicos de etas convencionais, ou etes do tipo convencionais. Aqui nós falamos um pouco da teoria sobre reatores ideais, reatores não ideais, cinética química, fundamentos de química aquática, processos de precipitação química, absorção, arraste com o ar, é um livro mais de fundamentos, é um livro que está em PDF, gratuito, vocês podem baixar e podem dar continuidade aos estudos de vocês. Então, turma, basicamente é isso, e muito obrigado, por terem assistido o vídeo até o final, e até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos apresentar, depois, posteriormente, um projeto de um sistema de decantização primária. Então, muito obrigado a todos, e até os nossos próximos vídeos.